Bem-vindos ao Atal, vamos jogar Final Fantasy Brave Axios. Ok, vamos para o novo Story Event, o segundo Story Event exclusivo da versão global, que é do Yoshikiri. Aí tem duas unidades novas, tem o próprio Yoshikiri e a Itachi. A Itachi é Damage Dealer, máximo 7 estrelas, tem TMR e Super TMR até que interessantes, 80% de Aumento de HP de ataque e 50% de True Dual Wield. Legal, tem uma arma que causa disease. Não, esse aqui é o Yoshikiri. Que causa disease e várias outras coisas, essa arma da Itachi. E tem o Yoshikiri. Yoshikiri parece que é um, também, Damage Dealer, mas não. Ele é um suporte. Não é uma grande coisa para um suporte. Para falar a verdade. Mas... Então, é isso que causa decepção. Ele não é ruim. Mas não seria ruim para uma unidade de 7 estrelas. Ele é o Neo Vision. Esse que é o problema, né? Deixa eu fazer uma invocação aqui ao vivo. Blue. Eu não consegui o Yoshikiri. Nem tentei muito. Quer dizer, eu estou tentando até mais do que... O plano aqui. Essa invocação, por exemplo. Mas vamos lá. Vamos para o Story Event, mas precisa fazer um corte aqui. Ok, então vamos lá. Tá sombras. Yoshikiri no grupo. Eu acho que eu estou tentando até amigo com o Yoshikiri. Não está aqui. Então, a gente usa esse aqui mesmo. E vamos lá. A nova edição. Esse aqui tem diálogo pra caramba. Vai até o fim com o diálogo. A maioria das coisas. Enquanto eu continuar de pé, a luz nunca vai desaparecer do mundo. Forças fundamentais. Essa é a história de um grande e duradouro conflito entre dois criçais. Um azul e outro escuro. Fortuna, sorri pra aqueles que menos esperam. Miles M... Miles L. Mal. Lena, a guerreira do criçal azul. Derruba os malvados com a sua espada de luz. Presa ao seu braço esquerdo. São um criçal que ela se refere como parceiro. Sua verdadeira busca é caçar o criçal sombrio. A fonte da escuridão. Suas aventuras também levaram a encarar cara a cara com Morgana. A feiticeira é o nome da Imperatriz da Virtude. Ah, não. Essa feiticeira no nome da Imperatriz da Virtude derruba qualquer um que... Não considere que tem um caráter malvado. Apesar de que Lena chegou a uma polegada de acabar com os malfeitos de Morgana, a feiticeira escapou. Agora, Lena parte de novo com o seu criçal azul pra proteger os inocentes de Morgana e o criçal sombrio sinistro. Forças Fundamentais Shinobi Ace Você queria ouvir mais sobre a heroína de cabelo azul? Desculpe, mas é hora de outra pessoa assumir o holofote. Deixe-me contar a você... Bom, sobre mim. É isso aí. Só olhando pra um verdadeiro Shinobi. Só olhando pro Auro. As artes secretas não são secretas mais pra gente. Nossos... Operadores... É... Secretos agora se movem como... Querem, atrás das linhas inimigas. Derrubando seus alvos. Sem fazer um som. Tudo no serviço de nosso mestre. Pelo bem da missão, nós nos seramos um com a noite. Empregando qualquer meio necessário pra trazer a vitória. Eu sei o que você está pensando. Ser um Shinobi parece a coisa mais legal do mundo. Isso aqui é o que acontece... É assim que... Parece pra povo comum. Ainda assim... Tudo não foi... É... Não tem sido assim nos anos de guerra. Agora vivemos de uma... Era de paz. Ou era assim na guerra. Não é mais na paz. Apareceu uma notificação aqui. Eu cortei. Essa aqui pode deixar. E sem mestres pra servir... A demanda pelo Shinobis caiu bem. Mas se você quer viver... Sobreviver... Você tem que... Ganhar dinheiro. É por isso que... Viemos com uma nova... Jeito de... Vida... Para os Shinobis. Transformando nossa vila em uma atração turística. Pela primeira vez, abrimos nossa casa pra... Cruelhos dos visitantes. Ninjutsu, dojos... Casas de truques... Arremesso de shuriken... Tudo que era parte de nosso treinamento agora se tornou... Atração turística. Eu posso não ter sido treinado pra isso... Mas... Não é pra isso que nós treinamos... Mas nos mantém alimentados. E tudo acaba bem. Tudo está bem quando acabar bem. Certo? Então... Quanto a mim você pergunta. Eu descobri uma nova... Vida no ciberespaço. Eu estive jogando essas coisas chamadas videogames... Dia sim, dia não. Pra cima, pra cima... Pra baixo, pra baixo... Esquerda, direita, né? Então B e A... E acaba com outra. Ok. 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 Eu não me vejo como... Na indústria turística. Não fui... Feito pra... Estar a... A mostra. Eu não passei por todo o treinamento... Todas as operações... Pra ser... Nada menos que um... Shinobi de verdade. E bem... Não aponta de ficar nisso agora. E aí? O que é esse novo... Nome? Slot Food Shinobi? Isso não é jeito de falar. Shinobi... Preguiçoso. Yoshikiri! Desculpe... Aparecer todo mundo de repente... Mas você se importa de aparecer... Em outro... Show de Shinobi? A noite? Temos um... Um dos membros que ficou doente... E... Esse é um dos... Papéis mais estilosos. Então você é... É o único que... Cabe nesse papel. O que você diz? Não é como se você tivesse outra coisa pra fazer, certo? Como inferno eu não tenho? Eu tenho que me encontrar com um... Lendário guerreiro. Eu tenho que... Isso é um videogame, certo? Oh, ok. Bom, que tal isso? Eu te compro o jantar. Oh, agora você está falando minha língua. Faça um tempo aí aqui em cinco estradas... E temos um acordo. Ergue um... Você negocia bem. Ok. Pense, faça a sua parte. Entendi. Cara, as coisas que eu tenho que fazer... Pra se desfazer... Minha... Fome carnívora. Ok, diálogo eu acho que tem em todos. Então vamos direto. Então qual o tema proje? É shinobi versus kaiju. Dragões caçadores com ninjutsu... Caçando dragões com ninjutsu. Parece... Bem extra. Por que essa coisa é popular de todo mundo? Bom... Vamos lá, Van. Acho que eu tenho um problema. O... O Akstar... Bom, pronto. Defendi. Ah, o Bruce também está atacando. Bom, o ataque do Bruce é rápido. Mas não vão dar conta de todo mundo. Qualquer coisa, eu começo a usar o Lynch Burst. Se precisar. Eu preciso inverter... Preciso tirar de posição... O Akstar e o... Bruce. Ninjas dorminhocos... Não... Não. Coisa ninja sombria... Pra baixo... É... Não é adequado pra um show como esse. As crianças não vêm pra ver espionagem, assassinato, sabe? Mas coisas loucas que heróis ninjas derrubam... Coisas... Más... Grandes... Com... Técnicas... Fantásticas. Esse é o tipo de coisa que os consumidores querem. Hum... Bom... Tanto faz, eu acho. Meio que me faz sentir como se estivéssemos... É... Indo cada vez mais distantes de quem realmente somos. Bom, o dinheiro não está sendo mais o problema, mas... Ganho até que bastante aqui, né? Quero apenas jogar videogame. Talvez aqui não tenha história. Não. Mas vai voltar. Na quarta parte. Uma coisa que... Facilita um pouco... Diminui um pouquinho a quantidade de história é que na... Últimas partes, geralmente só tem uma batalha. É, aqui deve ter um diálogo. Isso é o que eu estou falando, Yoshikiri. Essa performance foi perfeita. Você sempre é super atlético, mesmo quando você era uma criança. Você... Você também treinou duro... Mais duro que qualquer um para se tornar o melhor shinobi que você poderia. Pare com isso. Eu não sou uma criança com... Estrela nos olhos, mas... Eu não sou aqui para... Eu sou apenas aqui para que eu possa... É... Conseguir comida. E... Pagar minha... Meu vício em videogame. Essa música é diferente, né? Porque eu não acompanho a história, então eu não sei. As músicas novas... Da história. E uma batalha só aqui. Um grande e mau dragão apareceu. Nosso shinobi irá prevalecer. Sérgio Shiki de dar ali apoio a todo mundo. Boa sorte, senhor ninja. Você pode fazer isso. Ok, uma história. Um verdadeiro shinobi. Grrrr. Stil Lucelan. É... Jutsu... Derrubador de sombra. Não, Jutsu... Morador da sombra. É... Jutsu da velocidade da luz. Não, Jutsu da velocidade do trovão. Meu oponente pode ser o tamanho de uma montanha. Mas sempre tem... Alternativas mais sábias para a força bruta. Assim é como o shinobi vê o mundo. Tal é o jeito dos ninjas. O shinobi são fantásticos. Sove até o final. Eu acho que eu sou apaixonado. O shinobi são realmente legais. Cara, eu sabia que você conseguiria. Isso foi uma grande performance. O show foi um grande sucesso. E eu tenho que agradecer a você. Sabe? Eu tenho certeza que você não se importaria de ajudar em performances futuras. Bom, não conte com isso. Eu não sou... Eu não vou virar uma atração de circo tão logo. Quer dizer... Eu entendo que esse é o único jeito que a nossa vila pode sobreviver agora. Mas ainda assim eu não posso... Encarar isso. Ah, esqueça. Eu apenas quero pegar o tampanhaque. Você me deve um... Um bife. É, deixa eu... Notificação aí. É, Karen. Eu nunca concordei com isso. Bom, combinou a notificação com... Com a história. Ajude, todo mundo. Venha rápido. Eu acho que... Você pode... Pegar um cupom do iFood. Ok. Ganhei TMR, né? Super... Eu acho que eu ganhei. Eu não reparei tão bem. Mas eu achei estranho. Na outra conta... Eu não ganhei um mísero TMR com ninguém. Muito estranho. Mas enfim... Cortaram a animação de ir pra outro estágio. Que é bem legal. Van. Aí tiro esse van. E... Duas coisas que eu preciso fazer. Inverter essa turma aqui. E deixa eu, pelo menos... Temporariamente... Colocar a Luna nesse grupo aqui. Pra ficar mais fácil trocar pra Luna aqui. Eu não preciso ganhar TMR com... Nem TMR nível, nada. Com o van. Mas preciso ganhar TMR com a Luna ainda. Então vamos lá. Uma relíquia roubada. Isso... É uma questão de grande preocupação. Como pode ser? A deidade guardiã de nossa vila, a pedra do raio da lua, foi roubada do templo. A pedra da luz do raio da lua. É isso que era chamado? É. Pelo... Brilho... Brilho... Amarelo pálido. É... Parece com a lua. Essa pedra guardava a nossa vila por gerações oferecendo força em horas de densidade. Através dos anos, passou e foi mantido seguro até agora. Nenhum ladrão foi visto ainda. Não sabemos onde a pedra pode estar. A... A pedra? Vou chamar só de pedra. Outra notificação de comida aqui. Pronto. Não precisa cortar isso aí. Hora do almoço tem dessas, né? A pedra protegeu por muito tempo nossa vila. Sem isso, quem sabe o que pode acontecer conosco? Ei, vovó. Eu pensei... Eu pensava que o templo era sempre... Trancado. É isso aí, Yoshikiri. A pedra é muito sagrada. Não podemos simplesmente deixar qualquer um vir. Não abrimos o templo... É... Nós não abrimos o templo... Nem... Sequer uma vez dos últimos dez anos. Não desde o fim da guerra. É isso que eu pensava. Alguma coisa estranha está acontecendo aqui. Não vejo nenhum traço de dano. Apenas abriu como se... Nunca tivesse uma tranca em primeiro lugar. Nem pegada também. Seja lá quem fez... Claramente cobriu suas... Trilhas. De todo... Em outras palavras, não foi um... Realiz ladrão. Tem que ser alguém de nossa linha de trabalho. Nossa linha de trabalho? Quer dizer... Deve ter sido alguém do clã. Não que eu tivesse ouvido os rumores... Recentemente. Qualquer rumor recentemente. Bom... Eles não foram longe. Longe. O templo... Ainda estava trancado quando eu passei. Todo mundo... Espalhem-se e procurem pela área. Ao redor da vila. Repórter de volta se você achar o culpado... De alguma coisa suspeita. Entendido. Onde você está indo, Shikiri? Eu? Oh. Pensei que eu tinha acabado aqui. Pensei que... Eu voltaria para a minha... Morada de cara ninja. E... Ficarei jogando. De... Em todo... É... Fazer isso em... Nesse... Nesse tempo. A pedra é como um... Um... Deus para o nosso povo. Deve ser retornada. Se você não sair e ajudar... Eu vou fazer... Sua... Vou fazer... Das suas fotos mais embaraçadoras... De criança... Uma... Um selo para a nossa... Loja de souvenir. Você lembra daquela fotografia? Não lembra? Aquela que você estava no meio do ar. Seus olhos estavam... Para fora. Isso deveria ser um treinamento em jitsu? Ok, ok, ok. Eu vou fazer isso. Honestamente, o que aconteceu com... Esse aí? Ele costumava... Tomar seu trabalho muito tão seriamente durante a guerra. Ele era um... Tinha um... Espírito guerreiro... Orgulhoso. E agora... Esse vigor parece ser coisa do passado. Como se conflitando consigo. Ok. Aqui também tem só uma batalha. Na última etapa. É... Essa velha é uma... Verdadeira... Escravokata. Eu ouvi que... Lá atrás... Que ela fez um nome... Para si mesmo como... Grande Kunoichi. E quando... Eu era pequeno... Ela me ensinou... Os fundamentos do ninjutsu. Da... Frutividade. Ah... Insanamente... Assustadora. Esse tipo de coisa... É difícil de esquecer. Então vamos lá. Eu até coloquei coisa para diminuir... O gasto de MP com o meu van. Mas ele tem tanto HP... E gasta tão pouco... Que nem precisava. Não só os... Events... Recentes... Desde que... Mudou para ficar mais fácil... Cumpri todos os objetivos... Eu tenho usado... Um inimigo... Um... Uma unidade que ataca rápido. Antes era... Cloud ou... Orlandu. É... Sujeitos... Estranhos... Descobertos. São eles por trás disso? Quem são vocês? Me dê a pedra de volta. Aí desde que o van apareceu... Eu tenho usado o van. Mas eu estou ganhando pouco... Gil. Porque eu... Roubo... Ataco rápido... Eu... Ataco rápido... E ainda ganho... Um pouquinho de Gil. Não preciso nem de alguém para recuperar... MP. Antigamente eu usava... Alguém para recuperar... E alguém para... Atacar. Agora eu não preciso mais de dois. Então... Ganho TMR com quatro unidades. Essas técnicas de movimentos... É como eu pensava. Vai ser do clã... Hissami... Não é? O que? Você veio lutar conosco... De novo para provar... Quem é o melhor shinobi? Eu vou tentar prestar mais atenção... Para ver se eu ganho o TMR. Porque é muito estranho... Na outra conta... Quando eu fui testar isso aqui... Ninguém temia com ninguém. O Ceylan e Rissami são rivais desde lá atrás. Sempre competimos para nos provar... Qual de nós era mais forte... Mais leal aos seus mestres? Apesar de que... É... Depois... Apesar de que depois do que a guerra acabou... Vocês todos... Parecem fora do mapa. Atacar um bando de pessoas assim... O que você estava... O que você estava planejando roubar a pedra? Talvez nem tenha história na última parte... Mas... Economizo tão pouco tempo... Um ataco tão rápido aqui... Vamos reto, meu. Vamos direto, meu. Perdendo vista do inimigo... E vamos enfrentar... A outra unidade do Banner. Não. Ainda não. Ei, peraí. Me dê de volta a pedra. É... Para ele nos perseguir todo o caminho aqui... Urg, que persistente. Vamos perder... Ah... Vamos despiçá-lo com isso. É... Cortina de fumaça ninja. O que? Fumaça? Maldição, meus olhos. Aí o próximo é um pouquinho mais curto. Desdiálogo. Quer dizer... Minha anotação estava mal feita. Então... Tem um instágio que eu não sei... O que acontece... Eu não sei qual é esse instágio. Geralmente eu fico anotando... Até onde tem diálogo. Mas às vezes eu anoto errado. Quer dizer, não é errado. É, errado, né? Porque... Não é como se eu prestasse tanta atenção... Para ficar fazendo isso. Maldição. Quase o Steve. Ô, meus olhos. Seja lá... O que era... Não era fumaça normal. Mas pelo menos eu sei quem o culpado é. Hora de trazer notícias para a velha. Ainda não acabou. Não é tão rápido assim. Nossa, 25 minutos. Mais a introdução. Isso aqui vai dar mais de 40 minutos. Atenção a todo mundo. Eu estou na metade. É... Eu recebi que uma séria transgressão... Foi cometida contra a nossa vila. A pedra... Que foi... Que por gerações protegeu o clã Selan... E nos deu força. Foi tomada pelo... Pelo clã Hisami. Não podemos deixar a luz... É... Deixar a pedra cair em mãos... De um clã que... Nos opôs por tantos anos. E sem dúvida não iremos. Vamos tomar essa luta... Direto para... Hisami. Mesmo nas sombras... Ainda vemos a luz. Shinobis de Selan... Agora é a hora de pração. Aqueles que não podem... Que podem lutar... Vão... Até Hisami. Todos os outros vão fortificar a vila. Eu confio que... Você... Todo mundo entende seu papel. Ok, então... Se movam. Agora eu acho que iria... Devo lembrar você que... É, eu sei. Eu tenho que fazer isso também. É claro. Eu queria que você soubesse... Que se você mantém... O espírito de luta certo... Você pode ser entre os mais fortes da vila. Eu sei muito bem que você queria... Ser um Shinobi de primeira classe. Mas... Eu tenho certeza que... Não pode ter... Não está sendo fácil para você... É... Dado como as coisas... Aconteceram. Mas agora a vila precisa de você. Precisamos que você recupere a pedra. Parece... Muito trabalho. E é menos tempo que eu posso... Gastar jogando. Mas... Você fez um bom caso. Como eu posso recusar? Além do mais eu te devo por me criar. Eu posso... Eu não posso esquecer isso. Eu vou ter a pedra de volta em... Rapidamente. Então podemos voltar a... A adoração... Dessa pedra. Eu vejo que... O forte senso de dever... Não te deixou. Eu só contando com você, Yoshiki. Né? Chegaram para os criadores do Final Fantasy X. Oh, posso copiar os... Posso copiar o seu trabalho? Tá, mas não faz igualzinho, hein? Não fizeram. Ele não é um... Samurai que nem o... Auron. Ele é um ninja. Pronto. Não está igualzinho. Só tem a mesma cara. Não é uma katana. É uma arma de arremesso. Não está igualzinho. É que eu posso levar qualquer um. Agora, Van ou... Shon. Van bem fraquinha, né? É isso. Qualquer coisa eu tenho... O Akistar. Luz azul. O único problema é... Eu não tenho ideia de onde... Esses caras fugiram. E parece que... Todas as pessoas... Se dividiram para arrumar... Juntar a inteligência. O que fazer? Bom, eu acho que... Vou ter que pegar a rota mais curta para... Vila Hissami e ver o que acontece. Provavelmente... Não vai demorar mais do que dois dias... No meu passo. Eu posso ter sorte... Me pegar os ladrões na estrada. Mais cedo... Quanto mais cedo eu terminar... Mais cedo eu posso voltar a jogar. Não vá para lugar nenhum... Guerreiro lendário. O que? O que é isso? Ok. Tem um problema. Tem uma história no meio. Então eu vou direto aqui. Também. Esse som ensurdecedor... Esse brilho... O que aconteceu? É Hissami? Não. Isso é diferente de sua técnica usual. Não importa. Eu vou checar isso. Bom, ainda está cedo. Então... Um van fraco vai dar conta. Eu não reparei se eu ganho a TMR. É pelo menos... É menos estágio. São só quatro. Ao invés de cinco. Mas tem história no meio. Não costumava ter... Tantos monstros... Tão perto... Por aqui antes. Eu estou certeza que eu não lembro ver essas coisas escuras. É... É, isso é novo. Garra, de onde essas coisas vieram? Ah, eu esqueci de uma coisa muito importante. O Lucky Junction. Droga. Eu aqui fazendo questão de roubar e eu esqueci de dobrar o Gil que eu ganho. Droga. Se ainda tivesse o evento com o Barret, eu estava usando ele equipando o Lucky Junction e Pilfer no Raid. Eu também usava no grupo de TMR. Enfim, já foi. Os monstros estão se tornando cada vez mais ferozes. Eu quase sinto como ressentimento deles. Eu nunca ouvi de monstros tendo sentimentos antes. Nossa, bastante Gil que eu estou deixando. Mas como eu disse, não é mais um grande problema agora. Primeiro encontro. Olha quem está aqui. Mais monstros aqui também. Não importa quantas vezes eu derrube, eles continuam vindo. Mas não haviam monstros escuros. O cristal sombrio não pode estar perto. Não pode estar longe. Mantenha sua... É... Ficção, parceiro. Uma pedra. Será que pode ser a pedra? Do raio da lua? Uau, agora... Isso é uma mulher bonita. Eu tenho certeza que... É... Eu certamente gosto do... Da aparência de herói também. Não parece do clã Hisami. Isso... Qual é a palavra? Cosplay? É... Diga o seu nome. Oh, desculpe. O nome é Ashkiri. Eu sou Shinobi de Ceylan. Eu tenho algumas coisas que eu preciso perguntar a você. Ou... Essa pedra no seu braço. De onde você conseguiu? Isso. Foi passada para mim. Então me deixe perguntar outra coisa. Você sabe se essa pedra... É... Tem algum propósito particular? É... Brilha o raio de esperança no mundo. Protegendo várias pessoas. E... Me dá força para esse mesmo propósito. A pedra é meu parceiro. Seu parceiro, hein? Bom... É o mesmo para nós. A pedra que eu estou procurando foi passada para nós. Protegendo nossa vila. Nos dando poder. Parece bem familiar. Eu quase não posso me trazer ao ponto de apontar uma lâmina para uma mulher tão bonita. Mas você tem alguma coisa que pertence a nós. É... Kunoichi Hisami. E você vai nos devolver. Você não está fazendo muito sentido estranho. Mas se você quer tomar o cristal. Você não me deixa outra escolha. Vamos lá, parceiro. A Helena vai... A nova Helena vai aparecer no próximo banner. Semana que vem. Ou nessa semana, né? Quando eu trago o vídeo. Talvez já tenha... Não. Já... Ainda não... Eu vou publicar o vídeo antes de quinta, com certeza. Ah, maldição. Esses monstros curtiram vindo. Fora do caminho. Vou derrubar vocês, monstros. Vou derrubar todos. Monstros e ladrões. Se aproximem de mim como quiser. Não importa. Não há jeito que eu vou perder. Que nós vamos perder. Ah, quanto Gil que eu estou perdendo. Espero que você esteja preparada, irmã. Eu devo dizer o mesmo para você. Não espere que eu me segure. Ah, impressionante. Sim, parceiro. Sou ciente. Vamos usar o nosso todo. Ou o cristal azul. Que sua lâmina brilhante corte pela escuridão. O quê? O Lu está se reunindo ao redor da lâmina. E vão lá. Pô, eu ganhei a batalha e perdi. Enfim. Ah, maldição. O que é essa sensação? Meu corpo está queimando. Ah, virou a nova lena. Lâminas gêmeas. Eu sinto uma força quente dentro de mim. Meu cristal parece ter ganho um novo poder com o resultado de nossa batalha. Mas por quê? Oh, arg. Eu não tive uma surra dessa por um tempo. Mas isso... Mas é isso. Essa luta que eu sempre queria. Uma batalha total contra um poder desconhecido. Não uma... Um show shinobi scriptado. Oh, oh. É... Estou vendo alguma coisa feroz. Ha, 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 ha. Você é um estranho. Pessoas não riem quando perdem assim. Eu apenas não posso acreditar quão forte você é. Ou quão errado estava sobre você. Você porta... Você impunha... Sua espada para proteger as pessoas. Você não é o tipo de pessoa que... Lutaria no lado do mal. E, ah... Agora que eu penso nisso... Eu tenho certeza que a velha disse alguma coisa sobre a pedra... Será... Será amarela. Não azul. Então desculpe quanto a isso. Eu meio que pulei a conclusões e peguei a luta. Por nenhuma razão. Vejo. Bom... Seja lá qual for a questão... Sou feliz que as coisas estão acertadas entre nós. E não é você que aprendeu... Você não é o único que aprendeu alguma coisa nessa luta. Eu posso ver que você toma sincero orgulho em seu papel como shinobi. Estranhamente... Eu não sinto como se você fosse um inimigo. De algum modo, parece que você... Impunha uma força. E parece... E de algum modo, eu pareço ter... Carregado uma força. Tirado força de você durante nossa luta. Sabe... Agora que você mencionou... Isso parece diferente. Você ganhou nível? Ha! Tô brincando. Isso foi uma grande luta, irmã. Devemos fazer isso de novo. Se nos encontrarmos de novo... Eu ficaria feliz de fazer isso. Demais. Talvez eu devesse... Dar a você meu... Bom... Eu vou... Tô indo encontrar o cristal sombrio. Vamos lá, parceiro. Não posso dizer que eu não vi isso... Não vi isso vindo. Ok. Pera, só dá seu código de jogador aqui no Brave Axios Yoshikiri. Vai que ela joga também. Eu acho que eu não tô ganhando TMR também. Não sei se... Nos novos story events... Parou de ganhar TMR... Ou seja lá o que for. Eu não vi ninguém reclamando. Então sei lá o que tá acontecendo. Itachi. Ok. Agora eu preciso da Itachi. Então sai você. Entra você. E... Vou me equipar o Luke Junction. E vamos lá. Acho que aqui precisa ir até o terceiro estágio. Finalmente uma vila. Pode... Vale a pena dar uma olhada. Eu não descobri nada útil. Então... Até agora. Hora de mudar a estratégia. Isso... Me... É... Isso é a... Rota mais curta pra Hisami. Mas o lugar tem muito... Tráfego. Minha intuição Shinobi... Shinobi me disse que... Tem alguma coisa estranha aqui. Alguém por aqui pode ser capaz de me dizer alguma coisa. Acho que eu vou me misturar com o povo comum. Pra não levantar suspeita. Parece que está. Ei... Bonitinha. É... Você... Não viu visitantes comuns, viu? Visitantes comuns? Tipo quem? Tipo uma trope... Uma trupe de acrobatas. Ou alguém vendendo... Bens raros. É... Tem algum tempo. Ou... Espere... Sabe... Tinha um povo na farmácia. Alguns mercadores que estavam indo... Pra alguma coisa ou outra. Interessante. Sou feliz que eu vim. Obrigado pela dica. Belezinha? Olá. Você ouviu a gente, não é? Bom... Só que... Remédios aqui... Dê uma olhada. Essa pílula parece... Efetiva. Algum ingrediente especial? Você sabe só... Só coisa. Na verdade é apenas... Consegui isso de algum viajante mercador. Que veio aqui antes. Tem uma planta altamente venenosa. Usada... No processo. Mas depois de... Ferver... Parece fazer um bom remédio. Hum. Parece impressionante. Seja lá quem... For o mercador. Realmente... É inteligente. Se você se impressiona... Você pode conseguir uma chance. Foi um grupo de mulheres. Deixaram a cidade há pouco tempo. Ou sim. Obrigado pela informação. Vou levar esses remédios também. Mais história. É o Togiri ou alguém parecido com o Togiri? Ei. Você não é só um dos mercadores que... Viveram na cidade um tempo atrás. Eu só falei isso que eu alcancei. Você ouviu a gente, não é? Como podemos... Ser úteis para você? Eu ouvi dizer sobre seu remédio da farmácia. Eu quero encontrar. Eu tinha que te encontrar. Oh, certo. Bom, o que você está procurando? Isso é o que temos a oferecer. Vamos ver. Estou procurando por um... Uma pomada. Remédio para digestão. E uma pedra... Amarela. Tem alguma coisa dessas? Eu sabia. Vocês são de Hissami. Girl, como você descobriu? Esses pelos que vocês vendiam na farmácia. Ele me disse sobre o... A grama venenosa. E o método de... Fervimento. Eu sei um segredo. Marte... Hissami secreta. Quando eu vejo uma. Quem mais usa essa... Grama venenosa? Você está caminhando sem fazer um... Barulho. Eu espero que você... Descubra. É... Que isso... É uma dica muito... Uma dica fatal. Você pensou que você poderia... Contrabandear a pedra para a vila de Hissami. Se você se disfarçasse como mercador, não é? Isso é muito ingênuo. Uma adição. Eu não posso acreditar que o... Bufão de Celan nos encontrou. Sinto de ser um Celan para você. Da próxima vez. Tente saber melhor. Conhecer melhor o seu inimigo. E... Não acho que você vai fugir dessa vez. Sua... Sorte acabou. Ok. Devolvo a pedra. Onde está a pedra? Me dê de volta nesse segundo. Eu não irei. Isso é para o nosso clã. Mesmo que siga, fica a tomada de você. Eu... Então vamos lá. Agora está dobrando o guio ganho. Só temer que está muito... Estão muito esquisitos aqui. Não ganhar. Mas ninguém reclamou também. Enfim. Por onde você está levando? O que você está tentando fazer com a pedra? Eu vou reviver o clã Rissami. E o mundo onde shinobi não são mais necessários. Eu vou fazer o nosso clã conhecido... Por todos. Ok. Próxima parte. Não ganhei muito guio aqui. Mas enfim. E aí pela minha anotação... Ou esse é o último... Ou serei o próximo. Eu não sei. Vamos direto então. Essa pedra secreta possui um imenso poder. É por isso que pertence ao clã Rissami. Não com você e Ceylan. Que jogam seu orgulho como shinobi. Você foi lá, não foi? Por que você não viu por si mesma se... Eu perdi o meu orgulho ou não? Ok. Na quarta parte a última só tem uma batalha também. Mais um motivo pra ir direto Talvez tenha história, mas enfim Não tem Ah, vai ter história no final Da próxima parte Então acho que eu já sei onde eu Onde eu errei na minha anotação Na minha tava que Acabava história no penúltimo Na última parte Quando acabou na terceira E vai ter no final Então o que eu marquei como terceiro estágio é o quarto Na verdade, e o terceiro eu não anotei nada Acho que eu não anotei nada Porque tinha uma história no meio, então Eu pensei, ah, então não preciso anotar Vamos direto É uma batalha só, isso é fácil Aí no final dessa batalha Vai ter história Sim Pronto, agora eu me dei de volta A pedra Ah Não, a história é muito significativa Mas enfim Nossa, isso aqui vai dar mais 50 minutos Só eventos não costumam ser tão longos Mas aqui o pessoal caprichou na história Caprichou em termos de tamanho Não necessariamente história Lady Tachi Tudo bem Você disse que você ia reviver o clã Hissami O que está acontecendo aqui? Eu acho que você já descobriu Shinobis não tem lugar nesse mundo mais Então assim como Então assim O clã Hissami Entrou em declínio Não há comida A vila está Acabada Passamos todos os dias Com fome E pobreza Tudo enquanto o mundo foi Esqueceu de nossa existência Mas não somos como vocês Nós nunca deixaremos Ir nosso orgulho como Shinobi Não é justo O clã Selã inteiro Jogou seu orgulho E foram compensados Com uma vida de conforto Enquanto isso Temos que sofrer Ficando leais ao dever Que os céus nos deram Eu entendo o sentimento Mais do que você sabe O sentimento de ser esquecido De não querer Deixar ir o orgulho Mas não temos Mas temos que fazer uma escolha Então escolhemos viver Não sou dizendo que o Selã é Perfeito Do jeito que é agora Não sou nem mesmo dizendo que Fizemos a coisa certa Mas enquanto você Continuar vivendo Sempre ter esperança Para um futuro melhor Mesmo assim ficar vivo Significar Deixar para trás O único jeito de vida Que você Conhecia Irg Não é como É Não é Típico de mim Ser tão É Pregador Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu comigo Nosso clã pode Nossos clãs podem ser Opostos Lá atrás Mas vivemos De uma nova era Agora Pode ter jeito Que podemos Ajudar você Não sei exatamente como Mas se você Precisar da gente Você sabe Onde nos encontrar Não vou Ter meu próprio Inimigo Tendo pena de mim Na derrota Que patético Por que eu estou Por que eu sou tão fraca Você não tem que ser Repetimento Ódio Resentimento Com poder suficiente Você pode Torcer a vontade Torcer o mundo A sua vontade Quem é você? Diga a palavra E eu vou te dar o poder Tudo que você sonhou Será seu Agora me mostre O ódio Para os seus inimigos Com seu orgulho Esquecido Me mostra O que o ressentimento Pelo destino De seu clã Pelo mundo Que esqueceu você Eu os odeio Eu odeio o Ceylan Eu odeio todas as pessoas Que voltaram as costas Para a gente Os Hisami são os supremos E eu vou fazer O mundo inteiro Saber disso Me dê o poder Me dê o poder Indomável Ah E virou a terra Ok Bom, então é isso Vou ficar por aqui No próximo vídeo Vamos terminar O story event Do Yoshikiri Então obrigado Para a Sir E até a próxima E até a próxima